A recomendação expedida pelo TCE de Mato Grosso e o Ministério Público de Contas diz que o poder público deve exigir de quem vencer processos licitatórios contratar pessoas privadas de liberdade ou egressas do sistema prisional, conforme determina a legislação. Nós fizemos uma recomendação para que os editais constem e também fizemos uma recomendação para aquelas prefeituras que ainda não têm a normatização para que seja feita em um prazo de seis meses. E o Tribunal de Contas, para dar exemplo, daqui para frente pode verificar o nosso portal de transparência que todos os nossos editais vai ser constado que no mínimo 5% do aproveitamento de mão de obras na área de obras e serviços será feito através das pessoas que saíram do presídio. O desembargador Orlando Perri, supervisor do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, diz que ainda há resistência na oferta de emprego às pessoas em processo de ressocialização. Por isso, a recomendação reforça a necessidade do cumprimento da lei. Nós percebemos ainda muita resistência na contratação de mão de obra de egressos do sistema prisional. Eu digo que o nosso maior desafio no GMF é exatamente quebrar esse preconceito. Mostrar às pessoas que é bom para a sociedade, é bom para o empresário que visa lucros a contratação de mão de obra de reeducandos. Diante dessa realidade, considerando que Mato Grosso possui uma população carcerária de aproximadamente 11 mil reeducandos, o TCE de Mato Grosso orienta o poder público que é possível colaborar no processo de recuperação das pessoas que estão privadas de liberdade. Uma pessoa que esteja cumprindo a pena e tendo esse cumprimento sendo organizado de forma a cumprir com os direitos humanos, ter uma educação de qualidade dentro dos presídios, ter uma situação de saúde saudável para aqueles que lá estejam, com certeza ele sairá desse presídio, ele cumprirá a sua pena e voltará para a sociedade de uma forma mais humana, mais socializada e voltando com o interesse de trabalhar, de produzir, de seguir a sua vida de uma forma mais amigável, mais social possível. Muitas vezes as pessoas só pensam que realmente o preso tem que ficar preso porque cometeu crime, etc. Mas eles têm que ter uma oportunidade de reintegração na sociedade. Isso é importante porque nós só vamos diminuir a criminalidade com a ressocialização e não se faz ressocialização sem empregabilidade, sem oferecimento de oportunidades àquelas pessoas que deixam o sistema prisional.